E aí, meus amores, vamos então para o segundo vídeo, esse a gente vai falar um pouquinho sobre Mesopotâmia. Já era, então, na Idade Antiga, acabou, então, a pré-história, eles começaram a Idade Antiga. Já haviam, então, desenvolvido a escrita, eles já estavam se desenvolvendo em sociedade, em comunidades maiores, fazendo cidades, inclusive, eles desenvolveram várias coisas, questão econômica, agricultura, faziam comércio, várias atividades. Esses povos aí da Mesopotâmia, eles viviam na região entre dois rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Inclusive, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Então, já está no nome a importância que tinha o rio para essas civilizações. Um fato curioso é que não só essas civilizações se fundaram em volta de rios. Na realidade, a maioria, se não quase todas as civilizações, elas vão buscar se desenvolver ao lado de rios. E por quê? O rio, ele vai proporcionar, primeiramente, a água para a gente beber. E sem água para a gente beber, a gente não consegue sobreviver. Então, já começa por aí. Além da água potável, então, para a gente beber, a gente vê também que o rio vai trazer o alimento, que são os peixes. Além dele também ser uma maneira fácil para você navegar entre o rio, com barquinhos e tal, e conhecer novas regiões. E também, o solo em volta desses rios, ele é muito bom. Então, facilita também a agricultura. Então, civilizações vão ser fundadas em torno desses rios. E a Mesopotâmia não é diferente. Na Mesopotâmia, vão ter várias civilizações. Os babilônios, os assírios, os sirineus, enfim, vários povos que vão viver ali. E esses povos, então, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Eles desenvolveram também reis, né? Tinha uma política baseada em reis, em funcionários públicos. Tinha uma economia baseada na agricultura e no comércio. Enfim, eram povos desenvolvidos, que inclusive chegaram, os babilônios, por exemplo, conseguiram inclusive dominar a cidade de Jerusalém, dominar os hebreus por muito tempo. Acho que se vocês fizeram catecismo, primeira comunhão, vocês devem ter ouvido falar sobre ele na Bíblia, tá bom? É desses povos aí. Bom, meus amores, o pet de vocês está focando principalmente na questão da água, da importância dos rios, e aí, então, vocês conseguem responder sem muita dificuldade, tá bom? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, me procurem. Um beijo, até o próximo vídeo.